Moradora de um asilo em Aparecida de Goiânia, dona Carmosina faz parte do primeiro grupo que recebeu a vacina contra a Covid-19 em Goiás. A chance dela ter a forma grave da doença agora é bem pequena. Nós aqui todos já tomamos as doses de vacina. Eu apelo para o jovem ter mais cuidado com as suas vidas, porque a vida de vocês são muito importantes. Use a máscara, cuide das suas mãos, do higiene, para que não aconteça nada demais. O apelo aos jovens se deve ao aumento de casos graves da doença entre os mais novos. E para essa faixa etária, ainda não tem previsão de vacina. Até agora, cerca de 454 mil pessoas em Goiás receberam uma dose da vacina. 121 mil já receberam as duas doses. Mas ainda não é possível notar impacto da vacinação no número de internações e mortes. Já existe, sim, uma tendência de queda. Ainda num grupo muito pequeno de idosos acamados, aqueles com mais de 90 anos, e profissionais de saúde, que foram os primeiros que já receberam as duas doses há mais de 15 dias. A gente vinha numa proporção de todos os casos confirmados, em média 3% eram profissionais de saúde. Isso vinha desde setembro do ano passado até fevereiro. De fevereiro para cá, final de fevereiro para cá, a gente começou a ver uma redução baixando de 3%. A última análise que a gente fez, há uns 10 dias atrás, estava em 2,7%. Embora as novas cepas matem também pacientes jovens, ainda hoje quem morre mais são idosos. Isso deve mudar com o avançar da vacinação. A expectativa é que em maio, todos com mais de 60 anos já tenham recebido a imunização completa. Até lá, não pode vacilar. Eu vou dar um alerta que eu dei para minha mãe ontem, porque ela tomou a primeira dose dela ontem. A orientação é, a primeira dose não te confere proteção. A proteção máxima esperada só acontece depois de 15 dias, em média, depois da segunda dose. Então, precisa tomar as duas doses e 15 dias depois da segunda é que a gente tem a proteção esperada.